Bem-vindo a mais uma edição de Vencedores. Elias Francisco é um jovem que desde cedo entrou no mundo dos negócios. Foi a vender cigarros pelas ruas de Luanda que começou a sua atividade comercial. Hoje tem empreendimentos que sustentam-lhe a vida e oferecem emprego a outros jovens. Sai, sai, vai, é como é você, sai, vai, 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 vai. Sai! Dono deste pequeno armazém de bebidas, de um salão de beleza e de um mini-bar, Elias Francisco diz que venceram os desafios da vida Foi sempre o que lhe motivou a abraçar o mundo dos negócios Eu há cinco metros de pé Tudo porque eu já tenho um plano, o que é que fazer? Cinco metros de pé, abro as portas, oriento E tenho que sair com um fornecedor Ou então um cliente levando mercadoria Este tem sido o meu dia a dia Nesse momento eu estou com oito funcionários Dois que fazem compras, três no salão Outros três que fazem oito trabalhadores Ficam no bairro porque nós vamos até zero horas Nós somos colegas, trabalhamos para um determinado Porque nós estamos dentro de uma empresa Somos todos colaboradores Então temos esse limite Eu respeito eles e eles com respeito muito É preciso uma veia de empreendedor Empreendedor é aquele que assume risco Aquele que vai no negócio de corpo e arma Porque ele vai ter que disponibilizar o seu tempo De fazer outras coisas Para então tomar conta desse negócio É uma luta É uma luta, mas é uma luta Quando a força de vontade está em cima A gente consegue Partimos de um plano Eu tenho um plano O meu tempo é racionalizado Tempo para a empresa Tempo para a faculdade E o tempo para cuidar da família Quer dizer que a gente quando quer uma coisa É um segredo Que eu aprendi Que eu leio Quando a gente quer alguma coisa Quer dizer, esse querer Torna a ser um poder E com o poder que a gente tem Então tudo a gente consegue E a gente chega lá Eu na altura vendia cigarro Eu vendia cigarro um a um Agarrava no máximo de cigarro E vendia E também ia para a escola Ia para a primária Estudava e também trabalhava Depois do cigarro Eu fui fazendo alguma viagem De província Saí de uma província Para outra Já Melhores coisas Melhores negócios Que daria Fui vendendo roupa Inclusive Eu já fui vendedor Do antigo rock Que não existe O maior mercado informal De África Eu já fui pioneiro Também naquele mercado Então isso ficou Já no sangue Ficou no sangue E aquilo Foi indo Nós acordamos sempre Ao mesmo horário Quem tem acordado o tempo? É Há um momento Calha nos dois Quem acordar primeiro Acorda o outro E vice-versa Então Viemos juntos Para aqui Enquanto ele vai Fazer as compras Eu fico aqui Abrindo As portas Para os trabalhadores Trabalharem Depois vou para casa Preparar os meninos Para ir à creche Outro vai para a escola E Depois regresso Para o trabalho Cada um tem que Ficar com a sua parte Para manter O negócio Cheio É isso Os bons resultados Nos negócios Permeteram-lhe ingressar Na universidade Está a tirar o curso De administração pública E espera Com os conhecimentos Que está a adquirir Melhorar a sua capacidade De gestão Na altura Não tinha Concluído o meu ensino Mas com aquilo Que eu ganhava Fiz um plano E consegui Terminar o meu ensino secundário Dali Eu não há O conhecimento Que eu tenho que ter Que sustentava O meu negócio Então fiz uma simbiose Entre os conhecimentos Que eu vou adquirir Por exemplo Agora estou na academia Na escola Com aquilo que eu Vou ganhando Esse conhecimento Essa experiência de vida Que eu vou ganhando Fui ajuntando E está a dar No que está a dar Hoje Tenho esse empreendimento Olho com ele Com muito orgulho Olho com ele Como minha patente Olho com ele Como a minha vida Eu vejo com muito orgulho A minha licenciatura Que está à porta Estou terminada Conquistei Já está ali Ninguém me tira Esse direito E Em administração Em servir A administração pública Quer servir os outros Exatamente Exato Então tem que ser Bom servidor Exato E a minha família E o amadurecimento Que eu já tenho No ramo de negócio Porque vejamos Quem começa o negócio Começa com muitos obstáculos Mas se ele Persistir sempre Ele vai Ultrapassando Obstáculos E depois Ele vai Amadurecer O que acontece É que muitos jovens Têm iniciativa Têm criatividade Sem senhora Mas eles Na primeira Caída Na segunda Ele fica logo Então o empreendedor Tem que ser persistente Persistir Até chegar lá Têm criatividade Tchau.